Vocês já sabem que eu amo doces diferentes. Então eu tava andando de boa por aí, entrei numa loja de doces, e olha o que eu achei! Band-Aid Chiclete. Achei muito interessante isso aqui. Aí a gente abre, ó, tem morango, massa verde, tutti-frutti e uva. Mas vamos ver como que ele é. Vem um pacotinho assim, tipo Band-Aid mesmo. E abrindo é esquisito, mas é chiclete normal. Parece um presunto. Vamos dar pro gringo provar. Bom? Tá bom? Ele gostou, vamos ver se eu gosto. Na verdade, a gente achava que o formato ia ser de Band-Aid. Mas tudo bem. É chiclete normal, só embalagem mesmo.